Verão MTV, a sua casa em chamas. E já estamos voltando com o nosso UOL MTV, como nenhum de nós aqui. Gostaria agora que vocês se apresentassem. E tá faltando um integrante, né, Teddy? Pois é, o João Vicente, nosso gaiteiro e tecladista. Ele chegou aqui, achou muito sol e não pôde ficar. Mas fica pra próximo, próximo UOL. A gente veio com o Carlos Stein, o mais da ponta, que é violão e guitarra. Depois ficamos com o Véco Marques aqui, violão e guitarra, o Poc Língua Amarelo. Sadio Morriche, baterista e panderista. E eu sou quem mesmo... É, Teddy Corrêa e Baixa de Vocal. Sabrina, comandando a bagunça. Sabrina, me diga uma coisa. Não, fala aí. Diga. E vocês frequentam praia? Porto Alegre não tem praia. Porto Alegre não tem praia de água salgada, não tem de água doce. Mas é um hábito, é uma coisa muito legal até, assim. Todo verão tem aquele movimento migratório das pessoas que moram em Porto Alegre em direção à praia e tal. O mar lá é um pouco gelado, não é? Ou não? No verão fica... É, ele é gelado, ele é um pouco poluído, assim. Mas tem praias legais, assim. Torres é bonito. Torres é muito legal. No passado a gente foi pra Atlântida ali, cheio de gente. O que tem de legal nessa história das praias no Rio Grande do Sul, de Porto Alegre, as pessoas têm que sair e tal, é que acaba que aquela coisa do romance de verão, lá no Rio Grande do Sul, acontece um jeito assim, ó. A gente vai pra lá, pra praia e aí encontra a gente de todo o estado. Então é fatal. Aquela guria que o cara gostou, ela é de uma cidade a 500 quilômetros, entende? Então o romance de verão é aquele que termina as férias, aquela choradeira, separação. O amor de praia não sobe a terra. É, exatamente. E lá no Rio Grande do Sul isso é fatal. E Santa Catarina ali? Que letral maravilhoso também, se você frequenta. A gente também vai... Os gaúchos em geral frequentam também. Então é o que tem de novo. Bastante. E como é que é rearranjar as músicas de vocês, pro tipo que vocês estão fazendo aqui, uma coisa mais acústica? É legal porque a gente tem uma experiência com um acústico, a gente gravou um disco em Porto Alegre, no Teatro São Pedro, fazendo justamente assim, versões de gravações, assim, com um espírito totalmente acústico, violões, acordos... Vocês gostam? A gente adora, assim, eu acho que a essência da criação da música é banquinho e violão, né? Então a gente tem uma intimidade super grande, cara. Vocês acabam mudando alguma coisa? Sempre, assim, a gente repete a velha chavão que um show nunca é igual ao outro, um arranjo nunca é igual ao outro. Depende muito do estado e do espírito que a gente tá, mas a gente até ensaiou bastante o acústico. Vamos ver, sabe? Sabe que a gente não ensaiou, né? O que vocês vão tocar agora? A gente vai tocar uma música que passou por esse processo de mudança, de arranjo, justamente pra fazer a gravação do disco acústico, que é a música de Gael. A versão original dela, assim, é super pesadona, com guitarras, teclado, ramo e tal. E a versão que a gente acabou gravando foi a do disco acústico, que é meio na manha. Então vamos lá? Vamos lá, então. Diga a ela que você me viu Que eu parecia muito bem Apesar de tantas noites vazias Tantas madrugadas Vendo TV Na verdade dias intermináveis Diga a ela que me viu num bar E eu estava com uns amigos Apesar de eu conhecer Quem me rodeia Tantos estranhos Tão perto Na verdade longe do principal Na verdade longe do principal Diga a ela que me viu sozinho Diga que ela sabe onde eu estou Diga a ela que me viu sozinho Ela sabe onde eu estou Ela sabe onde eu estou Diga a ela que me viu sozinho Diga a ela que me viu na rua Diga a ela que me viu na rua Que eu caminhava muito devagar E eu olhava E eu olhava para todos E eu olhava para todos Diga a ela que me suivre Ela sabe onde eu estou Muito obrigado, muito obrigado Queria voltar agora um pouco mais Para o começo da carreira de vocês Vocês eram amigos? Como vocês se conheceram? Estudavam juntos? Tem um fato engraçado O Carlos e o Sadir Eles se conhecem desde o primeiro ano da escola Sabe aquele cara que entra com 6 anos de idade Prezim maternal Eles se aguentam, se suportam Primeiro ano primário Antigo primeiro ano primário Primeira vez que eu colei num ditado foi do Carlão Revelações meio juradas aqui E eu conheci eles na quinta série E a gente sempre Trocava disco, falava de música Se encontrava para tentar ir algum show E essa amizade Quando a gente chegou na universidade A amizade era bem forte O que vocês fizeram? O Sadir é um engenheiro químico formado Nossa! Tem sela especial O Carlos é arquiteto não formado Ou seja, o curso ele não chegou a concluir Eu também não cheguei a concluir Engenharia Civil E o VECO é formado Publicidade e Propaganda Que bacana! E aí na universidade a gente resolveu colocar as nossas aspirações musicais Sob a fama de uma banda E a gente fundou nenhum de nós Mas aí como é que rolou? Vocês fizeram uma demo? Mandaram para a gravadora? O que? O primeiro disco? É O início O primeiro disco foi mais ou menos assim A gente tinha composto algumas músicas Fez um show Como a gente não tinha grana Para ficar em estúdio Gravando O nosso material A gente gravou a partir de um show Que a gente fez em um lugar em Porto Alegre Chamado Ocidente Um show muito legal E nesse show já tinha uma música chamada Camila Né? Essa música então foi a que abriu as portas Para a gente Da 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 Nossa Primeira gravadora Nosso primeiro disco É a música que o pessoal da gravadora já percebeu Que tinha um potencial legal Que legal E a música que vocês vão tocar agora Não é? Vamos oferecer para a diretora do programa Pois é A nossa Camila que não aparece Mas está sempre por volta A gente vai oferecer para a diretora do programa A cara disse que não queria que a gente oferecesse a música para ela Mas vamos oferecer Ali ali de pequenininho Depois da última noite de festa Chorando e esperando Amanhecer 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 As coisas aconteciam Com alguma explicação Com alguma explicação Depois da última noite de chuva Chorando e esperando Amanhecer 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 As vezes peço a ele Que vá embora Que vá embora Que vá embora E eu que tenho medo até de suas mãos Mas o ódio cega e você não percebe Mas o ódio cega E eu que tenho medo até do seu olhar Mas o ódio cega e você não percebe Mas o ódio cega Mas o ódio cega Da lembrança do silêncio Daquelas tardes Daquelas tardes Daquelas tardes Da vergonha do espelho Naquelas marcas Naquelas marcas Naquelas marcas Mas o ódio cega e você não percebe Os olhos que passavam o dia A neveza A neveza A neveza Camila 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 E eu que tinha apenas 17 anos Baixava minha cabeça pra tudo Era assim que as coisas aconteciam E era assim que eu via tudo acontecer E eu que tinha apenas 17 anos Baixava minha cabeça pra tudo Era assim que as coisas aconteciam Era assim que eu via tudo acontecer Camila 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 Obrigado.